E para falar sobre a participação do trabalhador nesse momento tão importante da democracia brasileira está com a gente Adido Santos Lima, que é presidente da CUT São Paulo. Adido, é sempre um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Com certeza é nosso. Adido, qual a importância desse momento eleitoral para os trabalhadores? Olha, é um momento primeiro de fortalecer a democracia no Brasil. Triste é o país que não vive a oportunidade para que a população possa escolher os seus dirigentes, os seus representantes, nas assembleias, nas câmaras, na presidência. E nós no Brasil temos essa possibilidade hoje. Claro que durou muito tempo e foi muito penoso, mas nós temos que cada vez que tiver uma eleição, seja para deputado estadual, federal, grêmio, síndico, eleição de qualquer natureza, nós defendemos que os trabalhadores devem participar dessas eleições, né? Porque achamos que é o momento de nós, além de escolhermos a pessoa com quem nós vamos conviver durante um período que vai tomar conta daquela responsabilidade, e junto com isso nós vamos escolher um projeto de cidade, um projeto de nação, né? No caso das eleições municipais agora, nós estamos escolhendo um projeto de qual é a cidade que nós queremos. E para os trabalhadores é fundamental nós termos alguém que dialogue, que faz a gestão da prefeitura, da cidade, participando junto com a população, né? Por isso, quando nós definimos que a gestão participativa é um mecanismo popular que deve ser adotado em todas as prefeituras, é porque nós queremos que a participação do povo, dos trabalhadores e trabalhadoras, seja de fato e de direito algo que ele vai ter benefício com essa participação. Mas falta isso nas administrações municipais, essa participação do trabalhador nos projetos? Falta muito, porque nem todos os prefeitos, prefeitas, né? Tem a cultura, por exemplo, da negociação, né? Muitos prefeitos não reconhecem sindicatos, muitos prefeitos e prefeitas não dialogam com os trabalhadores, com o funcionalismo público. Então, isso é uma perda muito grande na qualidade de vida, porque ao criar emprego, por exemplo, nós estaríamos debatendo a qualidade do emprego, né? Está aí na pauta da Central Única dos Trabalhadores o trabalho decente. Nós não queremos que os prefeitos criem frente de trabalho a vida inteira e que as pessoas não tenham o mínimo para a sua sobrevivência. E, por isso, é fundamental que haja uma interação, que haja um diálogo permanente entre a prefeitura e a população. Eu queria que você abordasse exatamente isso. A importância de um prefeito criar vagas de trabalho. Como é que se dá esse processo? Então, nós temos visto que muitas prefeituras, né? Muitos prefeitos, talvez por alguma dificuldade financeira, ele recorre à criação de frente de trabalho. Não é que nós somos contra a frente de trabalho. Nós somos contra a condição em que essa frente de trabalho é criada. Muitas vezes não recebem salário mínimo, não tem carteira assinada, não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem seus direitos básicos garantidos nesse contrato de trabalho, de frente de trabalho. Estou dando um exemplo aqui porque isso acontece, é recorrente em várias prefeituras. Então, nós queremos que os prefeitos dialoguem, negociem com o Sindicato do Funcionalismo Público para que debata qual é o emprego que vai ser gerado, qual é o emprego que vai ser criado, não só para serviços públicos, né? Nós queremos também que os prefeitos tragam investimento para as cidades, né? Eu vejo muitas cidades andando pelo estado de São Paulo, cidades que não recebem recursos financeiros de setor público nem de setor privado porque o prefeito é de um determinado partido e ele não dialoga com o governo estadual, com o governo federal e para nós trabalhadores isso é uma perda muito grande, né? Então, nós queremos participar efetivamente da vida da cidade para que nós tenhamos voz e vez. Você como presidente da CUT de São Paulo trabalha diariamente no seu cotidiano com os trabalhadores, está com eles muito proximamente. Nós temos no domingo uma grande chance, que é o voto, que é muito forte, é um momento significativo de todo brasileiro, eu diria de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Gostaria que você falasse da conscientização do voto, da importância dele para que a gente fechasse esse assunto. Olha, para mim o voto é mais do que ir na sessão eleitoral e colocar a sua opinião lá. O voto, na minha opinião, é um mecanismo de defesa que nós temos para mostrarmos, para nos colocarmos qual é a cidade que nós queremos, qual é o estado que nós queremos, qual é a nação, qual é o país que nós queremos. Então é muito mais do que um gesto, porque tem gente que vai lá e anula o voto, tem gente que vai lá e vota em branco, tem gente que não vai lá. Então as pessoas que não participam de um momento como esse, ela está deixando que o outro defina, que decida por ele. Então nós queremos fazer, como sempre fizemos, um apelo. Às vezes eu ouço e vejo intelectuais dizendo não tem que votar, tem que anular o voto. Pelo contrário, nós temos aqui, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos participar das eleições, porque é a nossa opinião, é o nosso compromisso numa eleição como essa de domingo que dará a cara da cidade que nós teremos. Concordo com você plenamente. Foi um prazer recebê-lo novamente e aprender um pouquinho mais. Boa noite para você e até a próxima. Eu que agradeço e um bom programa para todos nós. Muito obrigado.